Bom dia galera, bom dia, bom dia Bora garoto, bora Tá tubindo É isso aí, é isso aí Ah, vamos pisar, quem não for inscrito se inscreve Deixa aquele like O like é combustível do canal Começando um vídeo novo galera Vamos ver se hoje tem aquela campeada Top né Se o solto vem pra cima né Porque a gaiola tá comendo as talas Um abraço pra geral Se inscreve aí Vamos que vamos pro vídeo, tamo junto O pau tá ali Olha Olha Você tá entendendo não Você tá entendendo não O pau tá ali rolando Olha Você não tá entendendo não Esse bit louco da pega Travou Olha Eita Você não tá entendendo não Pisa ele Pisa garoto Mostra tua azar Olha Olha Galera Você que não é inscrito Se inscreve Deixa o like Pisa catatau Pisa ele catatau Pisa esse garoto Catatau valente Um abraço aí pra essa galera em geral Olha o perigo da campeada Aqui é também Olha onde tá a gaiola Onde tá o bicho guento do saguim E o cibito solta Olha Vou pra cá Atrapalhou a campeada Esse miserável Olha E desce Eita nem aí não Bem perto da gaiola Olha onde tá a gaiola E o bicho guento Como um passarinho Ele vem também Por causa do cheiro das frutas Mas são perigos Olha Rádia aê porra Sai Pra se pegasse na cara dele Filha da mãe Galera Dá uma paradinha aqui Espantar esse bicho Pra poder fazer O vídeo Como continuar o vídeo Miserável Atrapalhou Telequete Eita A saguim saiu O bicho voltou Telequete rolou Mas tá vindo mais ali em cima Essa aguinha Olha Travado Pena que não dá pra Eita Pega Olha Rodou mesmo Galera Se for pra perto Mais Mas dá pra Tá rolando aí O vídeo Vibra da pega Travou ele Olha É isso Pena que não dá pra Chegar tão perto Eu queria Mas dá pra Ver o combate aí Olha Pesa ele Meu garoto Pesa ele Meu garoto Saguim querendo Vim pra cá Pra espantar Ah bexiguento Olha Pesa ele Meu garoto Vai Vai Olha Eita Chega A fica Aquele bolo Galera Termina aqui Porque uma coisa Moriçoca O lugar Que eu tô É ladeirado Meu irmão Eita Fia da mãe Mas tá aí Pesa ele Catatau Olha O bolo ali Né Olha Pesa ele Garoto A pau da pega Isso que é gostoso Galera Sago Hein galera Eita Moriçoca Que só Pega Moriçoca É pra cá Garoto Sai da tala Isso É pra ir pra tala Aí Pra galera Que é ver Isso aí Ó Meu irmão Moriçoca Dá na cara Do cara Aqui Ó Olha Olha A telequete Rolando Olha Gostoso de campear Isso aí Ó Essa passarinha Combatendo com o outro Se não for inscrito Se inscreve Galera Deixa aquele like Ué Chega Tá travado Os dias Ali Olha Essa aguinha aqui Arredor Segurou Segurou Ele lá Segurou Ele lá Só quiser ir lá Pegar Ué Segurou Tá seguro Ali Tá pendurado Ele Tá pendurado Olha 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 Eita Tá preso A cara Tá prendeu Ele Se quiser Ele vai pegar de mão Eu não vou pegar Por quê Porque eu só tenho Esse Que tá colando Olha Olha Eu só tenho Esse Se eu pegar de mão Ali Vai espantar ele A galera Sabe A maioria dos passarinhos Que você pega de mão Quando você solta Ele não cola mais não Galera Não vou pegar ele de mão Por quê Porque senão Se ele cirmar Não volta não Eu só tenho Essa campeada Que cola mesmo Olha Foi embora Foi embora Foi embora Eita catatamala da porra Olha aí lá Tá vendo galera Galera Tá chegando gente Infelizmente é tarde Mas Foi show de bola Agora Galera Por que eu não quis pegar Porque Eu só tenho esse Para filmar acima de perto Entendeu A maioria das campeadas Os caras pegou Não tá colando mais E se eu pegasse Esse de mão Com certeza Ele não ia colar mais não Tá vendo Ele levou essa presa Ele subiu Pra lá pra cima Falou galera Um abraço Se inscreve Tacatatau louco Da pega Rapaz Por aquilo que parece Quando o cara pendura Na capa Na capa mesmo Todo em você Chega da capa Ele já chega assim Esse vídeo louco Da pós catatau Um quartinho Nesse aqui Daqui a pouco Vou arriscar Ele Mas é louco demais Passarinho É diferenciado Então você Um abraço Galera Cansado Com sono Mas É assim mesmo O gostoso é campear O gostoso é Se acordar cedo Entendeu Galera Um abraço Para não esquecer Ninguém Catatau Tá aí na roda Tô botando a gaiola dele Falou galera Um abraço Se inscreve Deixa aquele like Lembrando que o like É combustível Do canal E tamo junto Galera Valeu Tchau Tchau